Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você beija seu gato? Olá, tudo bem? Eu sou o Léo e se você, assim como eu, adora ficar dando beijinhos e abraços no seu gatinho, esse vídeo é pra você. Eu vou te contar 6 fatos curiosos sobre esse comportamento excêntrico dos bichanos e como eles lidam com determinadas situações do dia a dia. Bom, chega de enrolação e bora começar. Número 1. O temperamento dos gatos difere consideravelmente dos cães. Gatos são criaturas repletas de personalidade, agindo de acordo com seus próprios desejos e instintos. Eles não foram domesticados para serem os amigáveis cãezinhos que abandonam o rabo e dão lambidinhas nas nossas mãos. Portanto, compreender o significado de um abraço ou um beijo pode ser um baita de um desafio para eles. É fundamental ter em mente que cada gato possui sua própria identidade e preferências únicas. Alguns podem até gostar de um abraço ou um carinho, mas outros podem sentir-se desconfortáveis com esse tipo de interação. Respeitar os limites do seu felino é crucial, evitando qualquer insistência inadequada. Número 2. É notável como os gatos possuem uma sensibilidade única para captar as nossas emoções. Eles são seres incrivelmente sensíveis. Pode acreditar. E são capazes de perceber quando seus tutores estão estressados ou ansiosos. Essas emoções humanas podem afetar o bem-estar dos gatos, inclusive tornando-os menos confortáveis com o contato físico, mesmo que estejam acostumados a abraços e beijos. Portanto, zelar por sua saúde mental é essencial, criando um ambiente tranquilo e amoroso para os nossos queridos felinos. Número 3. Às vezes, interpretamos as ações dos gatos de maneira que não reflete exatamente a mensagem que eles estão tentando transmitir. Por exemplo, quando um gato esfrega a cabeça nas nossas pernas, podemos erroneamente acreditar que é um gesto de carinho, que até pode ser, mas, na verdade, ele pode estar marcando o território, deixando seu cheiro em nossas roupas. É fundamental prestar atenção à linguagem corporal dos gatos e aprofundar nosso conhecimento sobre o seu comportamento natural. Cada movimento pode ter um significado, e é importante não interpretar de forma equivocada. Quando somos capazes de compreender essas mensagens que eles tentam comunicar, estabelecemos uma relação de amor e confiança mais forte com esses pofuchos. Número 4. Você sabe que cada gato possui uma personalidade única, e é importante saber que demonstram afeto de maneiras distintas. Alguns gatos são naturalmente mais afetuosos, adorando buscar contato físico com seus tutores, como se esfregar nas pernas ou pedir um carinho. Esses gatos costumam ser mais sociáveis e desfrutam da companhia humana. Por outro lado, outros gatos podem ser mais reservados, preferindo momentos de solidão ou locais mais tranquilos na casa. É de suma importância respeitar a natureza de cada gato, evitando forçar o contato físico e permitindo que eles se aproximem de você quando desejarem carinho ou atenção. Número 5. Alguns gatos podem associar o contato físico com recompensas, como petiscos ou brinquedos, e acabam tolerando abraços e beijos quando percebem que receberão uma gratificação em troca. No entanto, é crucial lembrar que esse tipo de recompensa não deve ser a única forma de interação com o gatinho. O que realmente importa é construir uma relação de amor e confiança com nossos felinos, sempre respeitando o espaço e a individualidade deles. Eu sei que é difícil. Com um pouco de paciência e carinho, podemos conquistar a amizade e o afeto genuíno do nosso gato, de maneira sincera e autêntica. Número 6. Os gatos têm comportamentos cativantes quando desejam expressar afeto, como o famoso ronronar, que é como um pequeno motorzinho que eles ativam para demonstrar que estão felizes. E quem nunca recebeu uma mordidinha carinhosa de um gato? É bem peculiar, mas para eles é uma forma de carinho. E como não se render a esses gestos adoráveis, não é mesmo? Eu adoro receber essas mordidinhas. Afinal, quem resiste a tamanha fofura? Em resumo, embora alguns gatos possam gostar de abraços, é essencial respeitar os limites individuais de cada um. Gatos são criaturas independentes e não foram domesticados para agradar como os cães. É importante reconhecer que cada gato possui sua própria personalidade e maneira de se comunicar. Prestar atenção aos sinais e emoções dos gatos nos ajuda a entender o que desejam. Se um gato não quiser um abraço, não tem problema. Há outras maneiras de demonstrar amor. Como ronronar, esfregar-se nas pernas ou dar carinhosas cabeçadinhas. Agora conta pra mim, qual desses gestos o seu gatinho faz mais? Comenta aqui embaixo. Espero que tenha gostado desse vídeo sobre como os gatos entendem abraços e beijos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo informativo sobre o bem-estar dos nossos peludinhos. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.